Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um Vida Veloz, é isso mesmo mano, então já para o que você tá fazendo, já se inscreva, já mete o dedão no like Tem uma rapaziada muito boa participando comigo, todos eles fazem vida real, vida de pobre, vida de pedreiro, vida de marginal, de traficante Então já vai lá na descrição, entra no canal da rapaziada e eu fui É mano, tá dando enceirada no carro aqui, dando uma limpada, ontem a Kani ganhou racha, mas o dia foi bom, a gente almoçou e tal, tá ligado Tomou um banho de piscina e tal, o sol tá até bonito hoje, até de manhãzinha Se eu não me engano aqui no relógio é umas sete e pouca da manhã aqui O carro tá bonito mano, nem sei o que é que eu vou arrumar, tá ligado É, só não anda essa merda, mas tá bom Eu vou dar um rolê velho, vou dar um rolê pra... Hoje eu não acordei muito bem não, tá ligado Eu sonhei com o cara que eu matei ontem, tá ligado Sonhei não, tivemos meio que um pesadelo, tá ligado Primeira vez que a gente mata alguém, mas o pior é que eu gostei velho Esse é que é o problema Vambora Aí Esse sinal que não abre de jeito nenhum velho Eu vou dar um rolê aqui, eu acho que tem um campinho ali de futebol Eu acho que tem uns moleques jogando lá, sei lá Vou dar um aí daqui Nossa, que Lamborghini hein fi Ó Lamborghini lindo hein pai Curti hein E eu andando de fitinho velho, pra quem tava andando de XJ Mas tá bom, o Silvão falou que tudo vai se resolver Eita mano Que porra é essa meu É isso mesmo que eu tô vendo aqui no retrovisor Tá que eu pariu, olha só quem é que tá aí, não é você meu irmão Ah negrete, eu sei de novo, o que você tá fazendo com esse ômega azul mano Parece do VTK esse ômega mano E você com esse lixo aí mano, esse lixo velho aí É, esse lixo velho né Que que você tá querendo mano Ó meu irmão, deixa de papo Cadê a porra do meu carro mano Cadê a porra do meu carro Ô mano, dois anos, você tá me cobrando essa merda ainda velho Eu tô te cobrando, é claro porra Quem é que não vai cobrar o carro que tá te levendo Ah é né Ô mano, a parada é a seguinte Opa mano O porte caiu aí ó Cuidado aí Ô mano, o negócio é o seguinte velho Eu tô de boa mano Eu já tô com muito problema na minha cabeça Não tô querendo ninguém que fica cheio de nove horas comigo não mano Eu vou te dar uma chance mano Pega seu carro, sai andando e finge que eu não existo não mano Melhor coisa que você faça Chance? Eu que vou, ó que é a chance que você vai tomar aqui ó Seu retardado Dá a porra do meu carro, filha da puta Porra do caralho, sou Ô, ó, eu falo um negócio com você mano Eu matei um outro pra matar um hoje Não dá nada não aí ó O cara atropelou ainda aí ó Cadê a porra do meu carro Sai de perto de mim, sou Sai de perto de mim, eu vou dar nocê mano Batira não, suplei boys Saia de brinquedo essa porra aí Ó, eu tô falando sério mano Tô falando sério Tô afim de matar Cadê a porra do meu carro Tô afim de matar Pronto mano, matei o filho da puta Agora já era Agora ferrou mesmo Nossa mano Vou ligar pro Euroclito Tá chamando, tá chamando Tá chamando Puta que pariu Tente essa porra véi Cadê o Euroclito mano Ih, alô Alô o que moço Ô mano, eu tô precisando de você véi Quem é? Ah, o Michael? É eu mesmo mano Fala boa Cola aí que eu tô precisando Que você arruma um jeito aqui mano Eu preciso de você aqui Vou mandar aí pro seu local aí Onde rapaz? Anda sou É mano, é uma parada urgente Eu vou mandar um local pra você aí no WhatsApp aí mano Tá rolando um breu Um breu aqui Mandei Toma, toma aí ó Chegou aí ó Vai, vem, 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 vem Valeu, valeu Nossa mano Deixa eu colocar o corpo dele aqui dentro Pera aí véi Caralho Não é possível que ninguém viu isso Aí mano Tá bom Caramba véi Nossa mano Matei o Negrete Jesus toma conta véi Fudeu hein Fudeu, fudeu Daqui é modelo O bom eu acho que ninguém viu mano Nossa senhora mano Velho, já matei mais um Puta que pariu Puta que pariu Ô doido Mano E aí Bota essa moto Emboca essa moto aqui pra dentro Emboca essa moto aqui pra dentro Andando, andando, andando E aí Por que que tá pegando Desce dela aí Pega o ômega ali Pega o ômega ali Joga ele aqui pra dentro Vem, 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 vem Rápido Cadê o Reuquilide Desce, desce com ele aí Desce com ele Desce com ele Vou pegar pop Vou pegar pop Ô mano Rolou um BO Rolou um BO Que que tá pegando Eu tô meio nervoso hoje Tá ligado Matou o cara Que que é feio rapaz Não, ele tava me cobrando Uma parada da antiga aí Tá ligado Eu fiquei bolado com ele E matei Tá ligado Mais ou menos isso aí Que você escutou Você tá doida Beleza Vai, vai, vai Leva esse trem Você ir lá na roça Você ir lá na roça Mano Some que estranho daí Corre, corre, vai Essa placa aqui Não sei mudar não Depois eu dou um jeito Depois eu dou um jeito Vai lá, vai lá Já então Valeu Carro com o dedo Com o dedo Nossa, mano Que viagem, velho Ó Eu chego que tô tremendo, mano Eu chego que tô tremendo Nossa, mano Que viagem, velho Sei nem o que que eu vou fazer, mano De boa Eita, mano Aê, maluco Entrando o carro aí Olha, mano Eu vou deixar tudo aqui Entra aí E aí, velho Você de novo? O que que você tava aprontando aqui? Olha, mano Matei um ali agora Tô gostando da parada Como que é? Tô gostando da parada Matei um ali agora Você bateu outro cara? Matei É um cara que tava Tava me enchendo o saco Tá ligado? Tá, tá Isso não me interessa Vamos lá Vamos ao que interessa Então é o seguinte Eu achei onde o cara da O cara lá da Lost fica lá Sério? Sim, sim Agora tem a A localização certa Hoje ele tá lá Só que é o seguinte Só que é o seguinte Entendeu? Tem que ir na moral Os cara não é trouxa E aí? Entendeu? Vamos lá agora? A gente tem que resolver Essa parada aí Eu já matei um hoje Pra matar mais um Não dá nada não, mano Vambora Você já tá assim, já? Ah, filho Tô começando a gostar Dessa parada, mano De boa Pô, esse cara aqui Tá tirando, viu? Eu vi Você quer que eu dou nele um fim? Agora? Pera aí Eita Vai fora Caraca É, você é mais doido Que eu mesmo Mas é que Deixa eu te falar Qual que é seu nome mesmo, mano? Você não vai falar pra mim, não? Rapaz, eu já falei Que eu trabalho com nome Pô, mano Mas não tem nome nenhum Meu nome é secreto Não direça o nome Ah, tá Então eu vou te chamar de secreto Então Me demorou? Secreto 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 Vamos aqui Ah, eu não me importo com isso Não me importo Você chama o que você quiser Demorou, secreto Vambora, então A parada é o seguinte Entendeu? Eu não sei se eu posso confiar em você ainda Você tá com o meu barato aí Entendeu? Você já usou ele aí Eu nem sabia Acabei de matar um com ele Gostoso, viu, mano? Esse eu gostei de matar Rapaz Então Só que é o seguinte Entendeu? Você vai ter que Você vai ter que fazer uma outra parada Hum Entendeu? Tem Tem um maluco lá Chamado Oswaldo lá Entendeu? Hum Você vai ter que Você vai ter que passar esse cara lá pra cima Sério, mano? Mas Isso é pra Você me mostrar a localização dos caras da The Lost? Não Você vai ter que resolver isso primeiro Eu já falei pra você Entendeu? Eu quero que você me ajude Eu vou te ajudar também Mas primeiro você tem que fazer isso Demorou Só você me passar as informações Que eu vou lá Meter fita nesse cara Eu já não tô bom mesmo Só a parada errada Que tá acontecendo comigo Entendeu? Então demorou Demorou Vou cair matando então É então Eu te ajudo E você me ajuda também Primeiro Eu preciso saber Se eu posso confiar em você Primeiro Entendeu? Aí você quer que eu passe o cara Só passar o cara? Você tem que passar o cara E dar um fim nele Entendeu? Aham Não é só deixar o cara lá Você vai ter que dar um fim nele Você vai ter que jogar ele no rio Queimar Ou o que você quiser Entendeu? Eu não quero Que você deixe rastro Só isso Demorou E que dia que você vai me arrumar Uma arma nova secreta? Eu tô querendo uma arma melhorzinha Mano Ficar matando negros desconhecidos Faz o que eu tô falando primeiro Demorou Entendeu? Faz o que eu tô falando Depois a gente conversa Eu não sei se eu posso confiar em você Demorou então Mano Demorou Já fiquei até bravo Aqui eu passei na contra mão já Não me deixa bravo não Foi mal mano Foi mal Então eu vou ficar por aqui secreto Galera É isso então mano Espero que vocês tenham gostado Muito top aí Esse vídeo mano Rolou já muita treta Já matei mais um hoje Não sei o que que tá acontecendo Não sei se vida veloz Tá meio esquisito Tá meio escroto Então o que que você acha mano Que vai acontecer depois Deixa aí nos comentários aí Quem participou Foi a Kani O Di O Madruga E o Silvão Manda um salve pra rapaziada gente Aoi Salve Opa Salve É isso aí galera Então tamo junto É nóis É isso aí Obrigado.